Música Oi galera, eu sou a Serrinha Raiz do Rio de Janeiro Estou aqui tocando um pouco nesse instrumento chamado rebolo Que serve como nosso samba de raiz Implantamos em outros ritmos também Mas isso aqui é o rebolo E vou fazer um ritmo mais ou menos básico Que é a marcação no ritmo Um abraço, valeu calão, estamos juntos Oi galera, eu sou o Chris Quadricoto E vou mostrar o patrão básico para o samba no pandeiro E agora vamos fazendo ritmo juntos Para só dar aquele clima Vamos lá Valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá